Olá, eu sou o Renan do site Cinetoscópio e estamos aqui para conferir como foi o evento FilmTalks realizado aqui na Opera House. O Instituto de Cinema Opera House realizou o evento FilmTalks, um workshop que reuniu grandes nomes do cenário cultural brasileiro. Aconteceu em São Paulo, na semana de 12 a 18 de agosto. Entre os convidados estão Paulo Morelli, diretor da minissérie Cidade dos Homens e do longa-metragem A Pele do Cordeiro, e Fernando Meirelles, indicado ao Oscar de Melhor Diretor por Cidade de Deus. Com a proposta de discutir sobre os avanços, a história e a importância do audiovisual, cada um dos convidados teve de escolher um filme para exibição. A partir disso, aconteceram os debates acerca dos recursos linguísticos e estéticos abordados em cada filme. Você conhece Fernando Meirelles? Um dos cineastas mais importantes de sua geração, Fernando Meirelles possui na carreira indicações ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA. O diretor já trabalhou com longas internacionais, minisséries para a TV aberta e fechada, além de peças publicitárias, realizadas pelo A2 Filmes, sua produtora. Atualmente, Meirelles está trabalhando em uma minissérie e pretende gravar seu novo filme em 2014. Hoje é o quinto dia de eventos e teremos como convidado Fernando Meirelles, diretor de Ensaio Super Cegueiro, Jardineiro Fiel e Cidade de Deus. Vamos dar uma olhada como foi? Atualmente, eu estou... falo de internet e tal, mas eu estou fascinado mesmo com essa televisão, essas grandes séries. Porque a minha sensação é que toda vez que eu assisti um filme, eu saio do cinema gostando ou não do filme, e falo, esse filme parece com aquele outro, esse filme é que nem aquele outro que a gente tinha visto em 1970, tudo parece... porque com 100 anos de história do cinema, parece que todas as possibilidades de contar uma história, maneiras de estruturar uma história, já foram feitas, porque estamos fazendo isso há muito tempo. É como se o longa-metragem é o conto e as séries de televisão são o romance. O Oscar, na verdade, é claro que é legal ganhar, é legal ser premiado, enfim, fiz um monte de trabalho porque tem nomeado a música e tal. Mas isso é uma festa do cinema americano, a gente não tem que se preocupar com isso não, é uma festa para a indústria americana, premiar o pessoal da indústria americana, ou de quem faz filme em inglês, faz filme em português. O mundo inteiro ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque o PVD acabou e não vai voltar mais. Aliás, no Brasil é mais interessante fazer TV. Se eu fizer um projeto para a televisão, se for um flop, um fiasco, faz 5 milhões, né? Enquanto isso eu estou fazendo televisão, eu estou felizão. Conheço um pouco mais do trabalho de Paulo Morelli. Sócio de Fernando Meirelles e co-criador do O2 Films, Paulo Morelli já esteve à frente de grandes produções da TV brasileira. Diretor da minissérie do longa-metragem Cidade dos Homens, Morelli aproveitou para lançar, em primeira mão, seu novo longa, A Pede do Cordeiro, realizado em parceria com seu filho Pedro Morelli. Esta foi a primeira exibição de seu filme, que só será lançado ao público em março de 2014. Neste sexto e último dia de evento, Paulo Morelli escolheu para exibir seu mais novo filme, A Pede do Cordeiro. Vamos conferir como foi o debate mediado por Robert Milazzo? Eu acho que fazer arte é para entrar em contato com as pessoas que a gente não conhece. Esse é o grande payoff de fazer cinema, né? É interessante sentindo aonde o filme provoca reações. E depois que você termina o filme, você falou que fechou. Aí muda a chave, porque até você falar que fechou o filme, você não para de acabar ali. Mas depois que você fecha, aí dá aquele vazio, você fala, agora eu vou cair para frente, mas aí você dá mais um passo e aí você continua andando. E aí você vai para outros projetos, aí novas coisas vão acontecer. Este foi o evento Film Tóxico, realizado pela Opera House, Instituto de Cinema. Não deixe de acessar nosso site, www.cinetoscópio.com.br e curtir nossa página no Facebook, facebook.com.br. Valeu!